Gente, eu acabei de... Eu tava indo aqui pela cidade de... Vou trabalhar aqui. Na cidade de Belo Jardim, aqui em Caruaru. Aqui, depois em Caruaru. Eu tô até cansado aqui que eu tava... Aí eu vi esse bichinho aqui na rua. Quase eu sendo atropelado por um caminhão, bichinho. Aí o caminhão parou, graças a Deus. Eu consegui pegar ele. Eu vou voltar. Pra ver se tem dono. Ih, meu Deus, tá ofegante. Ele deixou eu pegar ele, é mocinho. Ih, esse gulho, que coisa mais linda. Vamos ver se eu encontro o dono dele. Daqui a pouco eu faço a história de novo. Mas o bichinho tá aqui, sem dono, sem ter pra onde ir. Mas graças a Deus tá fora do perigo. Gente, eu acabei de perguntar aqui a todo mundo aqui. Ninguém sabe de onde ele é. Eu vou tentar levá-lo pra um lugar de doação. Bom dia, Mestre. Esse cachorrinho aqui tava solto na BR já, sendo atropelado. O senhor sabe dizer se é de alguém aqui por aqui? Eita, rapaz, sei não, meu filho. Bichinho, né, rapaz? Aí eu peguei ele, porque ele já tá sendo real. Eu sei. O pessoal dos caminhoneiros pararam. Meu Deus. Mas ninguém pegou, né? Alguém teve que pegar. É verdade, rapaz. Lembra que o senhor é filho de Deus, viu? Tá assustado ali, ó. É, é. Sei não, meu filho. Se eu soubesse, eu moro lá mais lá pra frente. Esse aí encontra algum lugar pra, pelo menos, deixar ele. Uma casa de apoio, né, pai? Exatamente, é verdade. Uma, uma, uma... Uma ONG, né? Central de doação, né? Valeu, meu filho. Obrigado, viu, meu amigo? É da hora. Pois é, gente. Eu vou continuar aqui. Lugar aonde possa uma... Uma entidade aqui que... Instituição aqui de... E apoio aos animais abandonados. E não pode deixar o bichinho, né? Pra morrer, Deus me livre. Vamos tentar. Se Deus quiser, ele vai conseguir. Peraí que papai vai botar comidinha pra você. Calma, calma. Eu comprei um sachêzinho. Com aí, comprei água também. Vou botar pra ele. Comprei um potinho. O bichinho deve estar morrendo de fome. Deixa o papai pegar o seu sachêzinho. Morrendo de fome, bichinho, rapaz. Coma, meu bebê, coma. E quanto tempo faz que ele não deve caber? Vou ligar pro pessoal aqui da cidade. Ver se consegue receber esse animalzinho. E digo a vocês. Chegamos aqui na fundação. Protetora dos animais. Vou deixar o bichinho aqui. Se achar o dono, tá seguro. Se não, a gente vai pra noção. Graças a Deus, chegamos aqui na fundação de Dona Silvia. Protetora dos animais aqui de São Caetano. Vamos deixar ele aqui por enquanto. Quanto de adoção é uma vez por mês, hein? Oi. A adoção é uma vez por mês, né? É. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com a cabelinha cinza. E boa noite, sim. Graças a Deus, terminou com o final feliz, né? O resgate do cachorrinho na BR. Eu estava chegando na cidade de Belo Jardim, no município aqui próximo, aqui de Pernambuco. Próximo aqui onde eu moro, cidade de Caruaru. E a gente conseguiu resgatar o animal com segurança, né? Encostei o carro no... Se alguém errei pro latinho daqui. Consegui encostar o carro no acostamento e... Alguns caminhoneiros pararam, gentilmente. Mas alguém tem que ter a atitude de pegar o animal. Ele não pode ficar indo pra lá e pra cá. É um animal que a gente via, nitidamente, que não tinha condições de estar solto. Não era acostumado a estar ali. Não tinha como se alimentar. E ia morrer rapidamente. Ou atropelado ou de fome. E graças a Deus eu consegui resgatá-lo. Tentei algumas pessoas e instituições da cidade mesmo, de Belo Jardim. Não tive êxito. Uma já estava com muitos animais. Já estava... carentes, inclusive. Sem proventos. Uma crise muito grande. E a crise chegou no mundo pet também. Naqueles que tentam salvar, guardar os animais. E a ração está muito cara. Então a gente pede, inclusive, doações, por favor. Aí eu consegui êxito na fundação que eu sou sócio, né? Eu pago, né? Todo mês os cem reais. Sou colaborador, na verdade. E fazia tempo que eu não ia lá. E eu liguei para a dona Silvia, que é a administradora lá, né? Da ONG, né? E graças a Deus ela aceitou o animal. E ele esteve com segurança lá. Logo depois, a notícia boa. A gente divulgou nos grupos, nas redes sociais. E o dono apareceu. E ficou sabendo que o cachorro tinha sido resgatado. E estava seguro numa fundação próxima, numa cidade próxima. E hoje à tarde ele foi resgatar lá. Então, muito bom. Graças a Deus, no final feliz. Então fica a dica, né? Vê o animalzinho dando bobeira numa BR. Por favor, resgata antes que ele vire. É horrível, né? Ver um animal morto numa BR. Absurdo. Ninguém faz nada, né? Quase ninguém faz nada. Então, tenta fazer a diferença. Valeu!